Bola na torre, oferecimento, Sky, HDTV é isso, Y Yamada, completa sua vida, Unimed Belém, o melhor plano de saúde a viver, o segundo melhor é Unimed, Serpa, seu grande encontro, Norte Caminhões, Ford no Pará e Amapá é com a Norte Caminhões, Tudo Casa, o Tudo da Construção está aqui, Biscoito Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar. Baisandu goleia o águia e assume a liderança do Parazão, Tuna perde mais uma e agora está na lanterna. BFC vence o São Francisco dentro de Santarém e amanhã tem o Remo em Cametá no jogo que complementa a terceira rodada do Campeonato Paraense. Um abraço a você que nos acompanha, estamos iniciando a partir de agora o Bola na Torre ao lado dos companheiros Giuseppe Tomaso e Gerson Nogueira e recebendo o meio atacante Ramon, novo jogador do Clube do Remo, já se preparando para o Clássico Rei no próximo sábado, 4 da tarde, tem repá no Mangueirão e o Ramon será uma das atrações deste superclássico da Amazônia. Você participa conosco do programa, utilize os nossos canais de comunicação, SMS, envia RBA, mas sua mensagem para 72262. Participe também pelo Twitter, arroba Bola na Torre a partir de agora. Ramon, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Está pronto para o repá sábado, vai para o jogo, Ramon? Primeiramente, boa noite a todos, é um prazer imenso estar participando do programa de vocês. A gente está se preparando, já estou aqui em Belém para fazer 10 dias, cada dia que passo trabalhando mais forte, no turno da manhã e à tarde também. Espero que no sábado eu possa estar lá, junto com os companheiros, para a gente conseguir nosso objetivo, que é vencer o primeiro clássico. Ramon, a atração deste repá, um repá cheio de novidades, um repá no sábado. Aliás, uma informação, a diretoria do Clube do Remo, como mandante, no acordo com a diretoria do Paissandu, já acertou preço de ingresso, R$ 20,00 a arquibancada, R$ 50,00 as cadeiras. A partir de quarta-feira, já teremos a venda antecipada de ingressos na capacidade máxima, carga total, 42 mil ingressos entre pagantes e não pagantes, porque tem as gratuidades para o repá do próximo sábado, às quatro da tarde, no Mangueirão. Na terça-feira, as diretoria de Remo e Paissandu assinam na federação um acordo. Todos os clássicos entre Remo e Paissandu no campeonato paraense terão renda dividida, independente do mandante. Vamos conferir aqui na Supertela LG os resultados da terceira rodada da Taça Cidade de Belém. Paissandu, meia dúzia, Águia 2, Santa Cruz 1, Tuna 0, São Francisco 2, Paragominas 3. Esta terceira rodada vai ser completada amanhã. A classificação apresenta, neste momento, Paissandu em primeiro com 7 pontos, o Remo em segundo com 6, em terceiro o Paragominas também com 6, em quarto o São Francisco com 4. Então, estes seriam os times classificados para a fase semifinal. O Paissandu, neste momento, enfrentaria o São Francisco e o Remo, o Paragominas, na fase semifinal do primeiro tour. Em quinto está o Santa Cruz com 3 pontos, em sexto o Águia com 2, em sétimo o Cametá com 1 e na oitava posição, a Tuna Luso Brasileira também com 1 ponto. Amanhã, complemento da terceira rodada, no Parque do Bacurau, às 8h30 da noite, Cametá e Remo. Na verdade, hoje, já estamos de meia-noite e 2, né? Então, já hoje, nesta segunda-feira, Cametá e Remo no Parque do Bacurau. Quarta-feira, começa a quarta rodada. Teremos São Francisco e Águia lá no Colosso do Tapajós, às 20h30, em Santarém. E no sábado, teremos Tuna e Cametá, às 9h30, no Souza, Remo e Paissandu, às 4h da tarde, no Mangueirão, e também no sábado, 20h30, na Arena Verde, em Paragominas, Paragominas e Santa Cruz. É o campeonato paraense entrando numa reta decisiva para a definição dos classificados para a fase semifinal. Hoje, ou ontem, pela manhã, na Curuzu, com pouco mais de 6 mil espectadores, houve uma queda da presença de público do primeiro jogo do Paissandu na Curuzu para o deste domingo. Paissandu goleou o Águia, fez a melhor exibição no campeonato paraense, meteu 6x2 na equipe aguiana. Vamos ver os gols da partida. Vamos conferir aqui a vitória bicolor. A bela defesa aí do goleiro... Alain. Alain, não. Leandro. Leandro. Ele defendeu. Saiu mal. É, ele saiu mal. Aí o Pikachu achou o Rafael Oliveira para mandar para o fundo do Barbante. Na verdade, ele saiu com o Vando, né? O Vando acabou perdendo a bola para o Pikachu. E o Pikachu tinha ajustado a bola que ele defendiu. E o Leandro ainda tentou chegar, mas não deu. Aí o Thiago Costa na disputa com o zagueiro, o Rafael pegou a sobra e fez 2x0 para o Paissandu. Por ser um pênalti, né? Na verdade, não teve nada. É. A sobra com o Alex Gaibu. Lance seguiu normal. Aí a metida do Gaibu para o Rafael, ele ganhou do William Santos e meteu para o João Neto. O Leandro ainda tentou defender, né? A bola espirrou. Aliás, aconteceu isso também no segundo tempo. Interessante que foi jogo de dois tempos, 3x1, né? É. É. 3x1 vira, 6x2 acaba. Aí o belo gol do William Santos, né? Dominou bonito. Nas costas do Pikachu, também não era o Pikachu para estar nesta marcação, né? No segundo tempo, Pikachu para o Esdras e o pênalti cometido. É, só discordo que saltou amarelinho nesse jogo aí, né? É verdade. Aí o Pikachu fazendo 4x1 para o Paissandu, cobrando pênalti. O quinto gol, aliás, um belo gol, né? A arrancada, não, do João Neto. A arrancada bonita do Gaibu, cruzamento. O João Neto subiu com o estilo. Testou. É porque o Rafael faz de cabeça também. É. 5x1 para o Paissandu. Agora, de Gaibu para o João Neto. Ele arranca e cruza por o Rafael de novo. O Leandro tenta defender, ela escapole. E vai para o fundo do Barbosa. O Aguimda diminuiu, fez o seu segundo gol com o Robert. Belo gol, ele cortou, tirou do Paulo Vanzo, que foi para o gol no segundo tempo. 6x2 para o Paissandu. Uma vitória espetacular do Paissandu, que pode significar, e seguramente será assim, uma força maior para o clássico de sábado, Gerson. Agora, é preciso também dar um desconto, porque o time do Aguimda está muito travado. Está arrastando, tinha muito confuso. E parece que cansou muito cedo no jogo. Na virada, do primeiro para o segundo tempo, já era visível o cansaço. E eu acho que ali, por volta dos 28 minutos do segundo tempo, quando o Paissandu já tinha substituído o Gaibu, já estava o Lineker, o Paissandu diminuiu muito também a pressão no meio-campo, e com isso, deu para o Aguimda segurar até o final. Mas se o Paissandu mantém aquela pegada, talvez fizesse até mais gols, porque a defesa do Aguimda estava muito aberta, o Bernardo e o Mário parece-se que se conheceram nos vestiários, eles não falavam a mesma língua, o goleiro também muito infeliz. Os dois lances em que a bola bateu eram lances que a bola... Defensada, né? É, foram em cima dele, né? E acabou desviando para... E acho que isso também passou em segurança para a defesa. E por outro lado, o time do Paissandu com atuações muito boas do meio-campo, do quadrado do meio-campo, dos dois atacantes e do Pikachu. Esses sete jogadores estavam numa manhã iluminada. E o meio-campo, principalmente, o Esdras, o Capanema... Capanema, muito bem o Capanema. Os dois, o Gaibu e o Eduardo Ramos, um pouquinho no nível abaixo, muito em função também do condicionamento do Eduardo, que está agora, que está conseguindo ganhar condições de jogo. Mas um time que saía muito rápido e, sobretudo, errava poucos passes. O Paissandu errou muito pouco. O que num jogo como esse ajuda, ajuda bastante. E as jogadas também pelos lados do campo, né? O Cachu pelo lado direito, pelo lado esquerdo não tinha o apoio do lateral, porque o Pablo praticamente não sobe. Mas o Gaibu caía por ali, o João Neto caía por lá. E um esquema muito bem azeitado. Parecia que o time do Paissandu estava pronto e acabado há muito tempo, né? Foi uma atuação de um time que está realmente na ponta dos cascos. A gente sabe que não é bem assim, né? O time do Paissandu também ainda está em evolução. Mas foi uma manhã muito feliz. Porque a gente sabe que não é essa a forma. Agora temos dois artilheiros do campeonato, o João Neto e o Rafael Oliveira com quatro gols. É bom. Um resultado desse valoriza muito esse clássico de sábado. Mais ainda do que ele já tem de expectativa, né? Com certeza, né? Acho que o nosso maior adversário tem um jogo antes do clássico e acaba fazendo um resultado desse, é de se preocupar. A gente respeita muito o time do Paissandu. A gente também é um time que está em formação. Chegaram jogadores que devem, assim como eu, jogar no clássico. E o clássico é sempre um jogo aberto, né? Então, a gente vai trabalhar, tem o nosso jogo de amanhã. Esperamos também que a gente possa conseguir um resultado positivo para a gente voltar para a liderança. Para a gente chamar o nosso torcedor no jogo de sábado. E a expectativa também é que a gente tenha neste repá pelo menos 35 mil pessoas, né, Gerson? E foi inteligente a decisão das diretorias. Como o jogo saiu de domingo para o sábado, se fosse domingo a ideia era que o ingresso fosse 30 reais. Como veio para o sábado, eles mantiveram em 20 reais para dar essa força para o torcedor também. Achei muito interessante essa sacada. Tudo bem, eu continuo não aceitando. Eu acho que é quase uma imposição, né? Ah, segurança, eu concordo. Eu acho que tem que ter segurança, isso aí não há dúvida. Segurança acima de tudo. É, acima de tudo. Mas sempre foi jogado nessa época, sempre na época do Carnaval, e agora a polícia achou de que não há efetivo para dar segurança para o quadro. Eu acho. E o futebol que vem, acaba ficando com um prêmio pobre em muitas situações, né? Não tem futebol na Páscoa, como você lembrou, né? Muito bem. Não tem na Páscoa, não tem no Carnaval. Não, nem vai ter no Carnaval. Agora não tem mais no Carnaval também. Agora que Carnaval é esse que não dá para dar segurança no Carnaval? O que eu fico imaginando é a estratégia, deve ser muito, deve ser afiadíssima, da polícia do Rio, porque o Rio é a cidade, por excelência, do Carnaval. Com o Carnaval... Tem jogo direto. Tem decisão no Sábado. Nunca houve esse. Eu já vi decisão da Testa do Carnaval no Sábado de Carnaval. Eu costumo dizer que essa decisão da polícia militar aqui, ela só foi positiva numa coisa, para a gente descobrir, eu pelo menos estou descobrindo agora, que o Carnaval do Belém é sucesso todo. Eu queria abraçar aqui os picolores Gabriel Rocha Monteiro, Iago e Igor Façânia, Jonathan Soares e o Fernando Torres, acompanhando o Bola na Torre. Nós temos aqui... Diga, Torre. Eu ia fazer aqui uma... É porque eu tenho um torcedor do País Sanduco que está desesperado aqui, mandando aproveitar a audiência do programa, que hoje ele foi agredido, foi roubado na Curuzu, e levaram todos os documentos dele, está dando até recompensa para quem reaver os documentos dele. Velbert Lima Vasconcelos, telefone é 8032-6443. 8032-6443. Ele quer os documentos de volta. Está desesperado. Está certo. Vamos acompanhar aqui o Leixeva, o João Galvão e os artilheiros do campeonato falando no pós-jogo de hoje. Realmente como uma equipe, um conjunto, ou seja, quem tinha que defender, defendeu, quem tinha que criar, criou, quem tinha que fazer os gols, fez. Então, acho que isso é importante também. É lógico que nós não podemos ficar refém somente de João Neto, de Rafael, fazendo os gols. Mas quando as coisas acontecem, as jogadas saem naturalmente, cada um fazendo a sua função e fazendo o bem, e você consegue fazer um placar desse, acho que não tem nem como esconder que isso dá uma moral, dá uma confiança muito grande para o próximo jogo, seja aquele qual for, e se tratando de clássico mais ainda. Graças a Deus que as coisas estão fluindo, e o trabalho até agora está sendo bem feito e espero poder dar continuidade. Esse ano não tive lesão, voltei no começo e o esperado é esse. Tenho um ano bom e farei bastante gols. O reparo, eu prometo, muita dedicação, muita vontade. Se tiver oportunidade de fazer gol, vou fazer. Se não tiver oportunidade, vou procurar a melhor forma possível de ajudar a minha equipe. O que foi o erro? O erro foi três bolas perdidas. Você analisar, você vai ver os gols, três bolas dominadas no nosso pé, primeiro gol, foram três. E é inadmissível, não pode acontecer isso aí. Você tem que trabalhar, na moral para a rapaziada, mas que esses erros não podem mais acontecer. Você com a bola dominada, perder a bola e entregar o gol para o adversário. Quer dizer, seis a dois, menos três gols, seria o quê? Seria três a dois no mínimo, um jogo mais equilibrado. O Águia está correndo contra o tempo, essa aqui é a realidade. O Galvão tenta ajustar a equipe. Foi o último time a iniciar. Eu achei legal do Galvão uma coisa. Fiquei esperando, fiquei acompanhando todas as entrevistas pós-jogo, na TV, nas rádios, e ele, na Rádio Clube, e ele não... Em nenhum momento ele partiu para aquela desculpa que normalmente o técnico faz logo, que não teve muito tempo e tudo mais. E a gente sabe que ele não teve esse tempo. O Águia começou... Perdeu vários jogadores. Perdeu vários jogadores e começou a se preparar, na verdade, a cerca de uma semana antes da bola rolar no campeonato. E a gente percebeu que teve um efeito na equipe. Falta um entrosamento. O Águia não tem essa pegada, a gente sabe disso. O Águia é um time que morde, que marca muito, atrapalha. mesmo quando não vai bem, tinha o Flamengo do meio, que organizava tudo. Perdeu também o Juliano, que participou da Série C. Então, acho que é preciso também levar em conta isso. Embora esses problemas do Águia não possam ser usados para dizer que a vitória do Paissandu foi menos merecida. Não. Acho que o Paissandu venceria de qualquer jeito do jogo como o Jardim foi. Foi absolutamente merecido. Merecido. Tem uma colocação aqui, eu acho que é bem pertinente, cabe para você, mas cabe para o Gerson, que é o nosso comentarista. Quem sai do time do Paissandu para a entrada do Yarlene? É uma pergunta que não quer acabar. Dolorosa interrogação, não é, Gerson? Olha, eu ouvi muita gente falando hoje, aliás, há vários dias sobre essa história do Yarlene, quanto a essa arrumação do ataque. Eu costumo olhar para o Yarlene um pouquinho mais atrás. Eu vi no Goiás, na Série B, às vezes que ele entrou, ele entrou atrás. Ele entrou com um organizador meio atacante. Então, acho que o problema não é lá entre os dois, o Rafael e o João Neto. Eu acho que o Leixeva não vai tirar os dois artilheiros, de jeito nenhum. Acho que ele vai mexer ali, provavelmente. Vai tirar quem? Acho que ele tira o Eduardo Ramos do jogo que a gente viu hoje. Mas acho que o Yarlene não entra jogando. Minha impressão é que ele vai entrar no segundo tempo. Aliás, o Leixeva faz uma análise prévia do que será, do que pode ser este reparo. Vamos acompanhar aqui a opinião do Leixeva sobre o jogo do próximo sábado. O clássico é sempre difícil. Não importa qual divisão um esteja, qual outro esteja, qual o momento de cada um. No clássico, normalmente as coisas se equiparam. O que, às vezes, pode fazer a diferença é o dia. De uma equipe estar melhor que a outra, o atleta está inspirado, o outro não. Então, não tem prognóstico. Acho que vai ser um jogo difícil disputado como todos os clássicos. É isso mesmo, né? Como diria a minha avó, Margarida Seca, né? Não tem jeito. O clássico é clássico. É outra atmosfera, né? Olha, melhor ninguém pra falar de clássico. Ninguém é melhor que ninguém num jogo desse. Aí o Margarida já viveu o clássico em São Paulo, viveu no Rio, viveu em Minas, e sabe o tamanho da responsa, né? Com certeza. Acho que o treinador do Passandu foi muito feliz nas palavras que ele usou. Clássico não importa a divisão que qualquer dos clubes esteja. Acho que é no dia ali mesmo, né? A concentração. Vale de cada jogador ter sua personalidade, que são esses jogos que o jogador vira ídolo do clube. E tenho certeza que do nosso lado, o Reno vai se dedicar o máximo essa semana que tem pra trabalhar, porque nós, mais do que ninguém, queremos chegar no clássico e sair vitorioso. Ainda mais eu que vai ser o meu primeiro jogo que acabamos de dar. O pessoal tá gostando do teu estilo restart aqui. O Zito Ozenio tá dizendo que tá um espetáculo. É estilo, né? Obrigado. Bom, foi um final de semana também importante. pra reestruturação do Paissandu. Ontem pela manhã houve a assinatura do comodato do novo centro de formação ou centro de treinamento bicolor em Benfica. Com 50 mil metros quadrados, a área já tem um campo de futebol, piscina, um pequeno refeitório e banheiros. O local foi cedido ao Paissandu através de um contrato de comodato, assinado no último sábado pelos diretores do clube e os proprietários do terreno. Isso com certeza vai ser muito importante para que o Paissandu realize o seu grande sonho que é ter o seu próprio centro de treinamento pra formar atletas, pra que o clube não treine pedindo campos emprestados abnegados. O contrato de comodato prevê a utilização do imóvel para ser construído centro de treinamento do Paissandu e depois que o clube estiver com as contas saneadas, os donos do terreno farão a doação permanente da área ao papão. A hora que as dívidas do Paissandu estiverem quitadas, automaticamente esse contrato passa a ser do Paissandu o CT. É um contrato simbólico onde amarra o pagamento do IPTU e um aluguel simbólico, digamos, de 100 reais. É só pra manter a palavra que amanhã assumindo novas pessoas ele vai cumprir o pagamento do devido mensal. Mas o mesmo que na hora que quite automaticamente ele passa a ser do Paissandu. Os planos para o novo espaço são ousados. No local a diretoria do Paissandu pretende construir mais três campos de futebol iguais a este somando quatro no total e ainda um alojamento para atender principalmente as categorias de base do clube. O projeto de construção será elaborado esta semana e a previsão é que as obras iniciem ainda este ano. Estamos trazendo a família Corceiro que será responsável pela elaboração do projeto e depois que o projeto estiver pronto nós vamos dizer a data de início e também a data de conclusão das obras. E beleza, isso aí é um passo a frente ou mais do que um passo né Gerson? Com certeza, e com a vida a gente levando em conta que isso vem sendo prometido há anos por várias gestões e finalmente o Vandique assumiu e está cumprindo uma promessa de campanha e com o apoio da família Aguilera que nunca deixou de apoiar nunca, em momento algum. O centro vai homenagear também Raul Aguilera ex-presidente do Paissandu patriarca da família foi um homem que veio para o Brasil e se apaixonou pelo Paissandu Esporte Clube né? É bom que a gente registre isso. E com a família Coceiro lá com o Toninho o Toninho que tomava coque lá na pelada agora vai ser o engenheiro responsável. Olha que meu amigo Celso Coceiro agora ele volta de peito aberto para essas ações pelo Paissandu que na verdade na gestão passada muitos bicoleiros tinham se mantido um pouco afastados. É, eu acho que o Paissandu consegue agora uma integração muito importante para a sequência da sua história ano que vem o Paissandu completa 100 anos de vida. Já já a gente volta e vamos falar do Clube do Remo o Leão já está em Canetá focado no Mapará na noite desta segunda-feira e tem os outros gols da rodada do Campeonato Paraense para você. Cortas LG em até 12 pence na Yamada. Aproveite! TV LG LED 47 polegadas Full HD com entrada USB em 3 HDMI 12 de 279,90 TV LG LED 3D 42 polegadas Full HD com conversor digital 12 de 279,90 e resista LG 650 watts de potência e conexão do USB 12 de 123,90 ofertas LG em 12V Sena Yamada Serva, seu grande de encontro Aprecie com moderação Chefinho! Diz Lane! O que você está fazendo aqui? Deixa eu voltar a trabalhar aqui, vai! Não que você vai querer tomar o controle Eu? É, o controle da Sky com mais de 40 canais HD Eu prometo que não! Jura? Jura? Dá uma chance Obrigada, chefinho! Lindo e chique Vai trabalhar bonito X-Land! Por que ficar pra trás se você pode ter Sky a partir de 39,90? Clique quatro mil e quatro onze onze, compare e mude já! Sky, você na frente sempre! A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5 Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente Sua máquina ganha torque e potência aumentando o desempenho E você ainda economiza muito mais E na Norte Caminhões, entregamos sempre as menores taxas do mercado Venha conferir agora mesmo Eu sou médico E ser médico é ser um apaixonado pela vida Até pela vida de quem eu nem conheço Eu deixo a minha família pra cuidar da sua Só assim, troco tudo pela sua saúde Se um médico já faz isso por você Imagine cento e dez mil médicos Na hora de escolher um plano de saúde Lembre de quem mais entende do assunto Unimed Somos médicos E isso faz toda a diferença A felicidade está aqui Está na sua casa Está na TudoCasa Pra reformar, construir, realizar O sonho de morar no melhor lugar TudoCasa Casa com a sua casa TudoCasa Com a sua decoração Porque tem sempre uma peça Que cabe no orçamento E você vai construir com amor e emoção TudoCasa TudoCasa Construindo o seu sonho de morar bem TudoCasa Ônibus para as escolas públicas Esse é o Pará que a gente faz E juntos vamos fazer mais Cento e quarenta e seis ônibus escolares Entregues para oitenta e sete municípios Resultado da união de forças Entre o Governo do Pará e a bancada federal paraense E parceria com o Governo Federal São ônibus preparados para o transporte de alunos E para pessoas com deficiência O Governo do Estado já garantiu Os outros cinquenta e sete municípios Também serão atendidos Governo do Pará O Governo e você Juntos Tá coçando, tá danado Tá que tá de fazer dó Tem micose, pano branco, tem frieira É ruim que só Chega de passar vergonha Desse jeito não dá não Passe Fursan e dê um fim nessa aflição Fursan, líquido ou spray Sai pra lá, micose Sai do meu pé, frieira Passe Fursan e dê um fim nessa aflição Fursan é um medicamento Seu uso pode trazer riscos Procure um médico e um farmacêutico Leia a bula Então, rapaz Quais são as suas intenções? Certinho, hein, Marecola Fala, meu titiazinho Diz que me ama, vai Diz que nunca mais vai olhar pra outra, diz Biscoitos Fricolino Esporte paraense Troféu camisa treze ano vinte e um E você, torcedor, continua sendo o maior responsável pelo sucesso da premiação Vote nos seus atletas favoritos Preenchendo o cupom publicado no Jornal Diário do Pará E deposite nas urnas espalhadas nos pontos de votação pela cidade Vote também no site troféu camisa treze ponto com ponto BR Troféu camisa treze apaixonada pelo futebol para esse Patrocínio Amaral Costa Medicina diagnóstica, você é o nosso norte Serpa, seu grande encontro Portugal, seu lugar é aqui Tim, você sem fronteiras Unimédio, plano de saúde que só pensa em você E amada completa a sua vida Realização RVA TV O Remo já está em Cametá Chegou no início da noite deste domingo No final de semana Trabalhou forte o Leão Azul pra esse jogo importante pelo Campeonato Paraense Em Cametá será a primeira partida fora de Belém E onde o Remo terá difícil missão Manter os cem por cento de aproveitamento Os azulinos sabem que agora todo mundo Vai querer tirar uma lasquinha do líder E além do Remo ser o clube mais visado neste primeiro turno Pelos cem por cento de aproveitamento Esta partida de segunda-feira tem um atrativo a mais A decisão do Campeonato Paraense de 2012 Duas partidas Na primeira o Remo perdeu 2 a 1 Na segunda empate de 2 a 2 O Cametá ficando com o título do Parazão do ano passado A torcida está com essa espinha de má para engasgada na garganta ainda Você não tem que tirar fora pra torcida É verdade, a gente sabe da dificuldade que é A gente acompanhava o Remo e o Cametá Agora a gente está do lado Então vamos conseguir vencer eles Porque é um time duro de vencer E tem esse histórico também entre o Remo e o Cametá Que é difícil, mas a gente tem que estar preparado para tudo Para agravar os cuidados contra o Cametá Lembramos que após a partida desta segunda-feira O próximo compromisso é contra o Paissandu Mas se engana quem pensa que esta reunião no centro do campo Já era para alertar os jogadores Pois no momento o Flávio Araújo não quer nem ouvir falar em repá O jogo mais importante para mim é segunda-feira contra o Cametá Então já conversamos com a diretoria Com a supervisão, com o Fernando Oliveira Com a presidência Para fazer toda uma logística favorável Para que possa viajar, possa descansar E esteja todo mundo inteiro contra o Cametá Porque, repito, é ponto corrido O nosso objetivo é chegar em primeiro E temos que viver intensamente cada jogo Os azulinos vêm de dois jogos, duas vitórias Seria uma certeza afirmar que o Remo é favorito? Não, acredito que não A gente está fazendo o nosso trabalho A gente sabe que toda equipe quando joga em casa Ela se torna forte Paulista, apesar de manter o pé no chão Tem bom motivo para comemorar Depois de um ano e oito meses Voltou a marcar um golzinho Na gíria do futebol seria o caso de dizer Que pagou a mãe de santo Já pensou paulista na Umbanda Está repreendido em nome de Jesus Misericórdia, nunca pensei nisso O Remo está em alto astral, sem dúvida alguma E tem este jogo importante É muito importante o jogo contra o Cametá O Remo é favorito, Gerson Nogueira Para o jogo desta segunda-feira? Levando em conta a tabela E desempenho dos clubes até aqui É favorito, sim O Remo ocupava até hoje A liderança do campeonato Agora o País Santos passou à frente com um ponto E o Cametá é um dos times que está lá atrás Lá embaixo Então, acho que Por essa situação Pela tranquilidade que o Remo tem hoje Pelo elenco O Cametá, o Cacaio Vive uma situação que lembra muito A situação do João Galvão Lá no Águia Um time também que foi formado ali As pressas Uma semana só E que desmontou por completo Depois do campeonato E agora montou de novo Pegou aqui e ali Um jogador ou outro O próprio Cacaio chegou muito em cima Então, por tudo isso o Remo é favorito sempre Galhardo vai para o jogo Começa a partida E Valbarreto parece que começa o jogo também Aquela história É favorito O Valotelli do Baenão O Valotelli É favorito Mas o jogo lá em Cametá Não é para brincar Favorito Teoricamente Mas lá dentro Lá no Parque do Bacurau A coisa é feia E tem uma série de outros detalhes Tem a questão do campo Que a gente sabe que complica O time do Remo é um time todo renovado A maioria desses jogadores Nunca jogou lá Vai ter dificuldades Não, acho que nenhum jogou Nenhum Eu até Acho que o branco O branco Eu tenho dúvida Quanto à entrada do Valbarreto Eu acho que o Flávio Araújo Tem usado muito O fato da força Da explosão Mas Para o segundo tempo Não sei se vai mexer nisso Agora O Flávio está Está correto O foco Ainda é o Cametá Tem um jogo importante amanhã Depois que pensa No confronto contra o Paissandu Não pode ser diferente Certeza Acho que Ele foi feliz No campeonato Quando é de ponto corrido A gente tem que pensar Em cada jogo Lógico que Na empolgação do torcedor Das pessoas Que vivem em volta do clube Todo mundo quer que chegue O Clássico logo Porque todo mundo fica ansioso Mas nós temos um jogo Temos que respeitar Todos os adversários Acho que Para a gente chegar No Clássico forte A gente precisa Vencer o jogo de amanhã Lógico Respeitando o adversário O fato do campo Que é complicado Para o nosso time Ser um time totalmente mudado Mas o Remo é muito grande Quando um time grande Vai jogar Todos pensam na vitória Eu acho que O pensamento do nosso grupo Não é diferente De vencer esse jogo Para chegar no Clássico forte Interessante Uma pergunta que eu tenho Para o Ramon Até porque Há pouco tempo atrás Ele estava jogando Jogou ao lado do Ronaldinho No Flamengo Na época do Ramon Passou oito meses lá Depois saiu Apareceu no Atlético E de repente As coisas aconteceram Muito rápido Na minha vida Até antes Eu fui profissional Eu tinha um salário Muito baixo no Atlético Depois de dois meses De profissional Minha empresa Na época MSI Que era praticamente Dona do Corinthians Me comprou E logo depois Eu fui morar na Europa Começar a ganhar Muito dinheiro Muito milhões Isso aí Por pouca idade que eu tinha Também não tinha Muita estrutura familiar Isso aí subiu um pouco Minha cabeça Mas como você falou Passei por outros clubes Como o Flamengo Corinthians Praticamente no Flamengo Aprendi muito com os jogadores Que tinham lá São jogadores experientes Jogadores que já foram Jogadores melhores do mundo Jogadores que já ganharam Copa do mundo Então A gente vai amadurecendo Hoje com 24 anos Eu tenho um filho Aceitei esse desafio De vir jogar no Remo Sabendo de tudo Que as situações Que o Remo passou Dando pra trás Mas a nova diretoria Que tá aí Até um certo momento Tudo que eles conversaram Comigo eles estão cumprindo E sei que eu posso Dar a volta pro cima Aqui no Remo E ajudar o Remo A voltar a ganhar O campeonato Na verdade É retomar o rumo Da carreira A gente tem até Pelo Iarly Tira pelo Iarly Você conhece a história Do Iarly O Iarly veio jogar No Paissandu Era reserva No Ceará E quando saiu daqui Trilhou o sucesso E volta hoje Até como uma Para retribuir Tudo que o Paissandu Fez por ele Quer dizer Ele também fez Por ele Com certeza É mútuo isso Via de mão dupla É via de mão dupla Então mais ou menos A história é essa Com certeza Acho que o Iarly Pelos clubes que ele passou Ele sempre conquistou o título É um jogador Que a gente tem que Não tem que comentar É indiscutível Pelos títulos que ele ganhou Realmente é isso Eu vim Aceitei o desafio do Remo Por tudo que o Remo Está fazendo por mim O pessoal da diretoria O pessoal que está me tratando Como um jogador Deve ser tratado Eu estou muito motivado Como eu falei Que acabei Meu filho que vai fazer Dois anos no mês que vem Então eu vim pra cá No desafio De dar a volta por cima Juntamente com os companheiros Que a gente possa vencer Esse campeonato Pra dar a volta Da alegria pro torcedor Aí a galera participando Também pelo SMS Guerreirão Gostei muito da narração No clássico e quinta Eu ouço toda hora O gol do Valotelli No site Parabéns Obrigado É o Lucas Neves Da Pedreira Participando também Pelo SMS Guerreiro O Papão É muito mais time Do que o Remo E vai ser 3 a 0 Pro Paissandu No sábado É o Paulinho Do Paracuri 2 Mais participação Aí da galera Registrando Guerreirão Manda um beijão Pro meu marido Mas cala lá Não passa Tá bom Cala lá que seja Marido Henrique Está aqui ao meu lado Ele é sofredor Nenga do Leão É mesmo Tá boa, Nenga Vou mandar um abraço Pro meu amigo Pedro Que isso aqui Abraçando toda a equipe Desejando boa vinda Embora seja do Paísambu Mas deseja boa vinda A equipe de comunicação É, está com a comunicação Rui Moreira Júri Estou também Feliz com a vidrada Do Botafogo Hoje no Rio Gerson Nogueira Olha, o Jean Também ali do bairro Do Mangueirão Dizendo o seguinte Paissandu fez 10 gols Mas tomou 5 A defesa Está aplaudicando É, está preocupado Tem gente falando sobre isso Hoje por sinal Em toda essa atuação Que o Paísambu teve E passa praticamente Batido qualquer erro Mas a defesa teve Ali alguns percalços E mais sério ainda Pelo ataque frágil Do Águia O Leleu Era o comandante De ataque do Águia Abraçando o César Sabá César Remista Alô seu Sabá Aquele abraço Sabá César Que é tio da nossa Querida Luz de César Remista Hoje é aniversariando Um abraço para ele Na verdade é aniversariando Ontem No domingo Hoje é segunda Hoje é segunda Inácio Teixeira Que é o genitor Do nosso querido Dori Edson Torcedor da Bolívia Querida Do Sampaio Correia Só lembrando Guerreiro Que essa vitória Do Botafogo Apesar do Oswaldinho Da Cuica Ela foi Uma homenagem Também Para os 30 anos Da Sem Ana Garrincha É verdade O Marcelo Labato Pergunta Se o Magela Vupa Cabetá Sabe O Silvio Cachado Disse ontem Vupa Cabetá Vupa Cabetá Vupa Cabetá Já ouviu Vupa Cabetá A versão do Gengenstein E o meu querido Francisco Abinada Também Que está curtindo A nossa bola na torre Muito bem Vamos agora acompanhar A vitória do Santa Cruz Sobre a turma luso-brasileira Na tarde deste domingo Em Cuiarana Do único do jogo Marcado ainda No primeiro tempo Pelo capitão Charles O zagueiro Que foi expulso Acabou Acabou sendo expulso Na verdade o gol foi dado Ao Charles Me pareceu Aqui pela imagem Gol contra Acho que o zagueiro Da torna É quem toca Vamos ver se a gente É o zagueiro Da torna Que diz Na verdade Ou então Seria o gol Do Não Eu acho que é O zagueiro Como é que é o nome Não lembro agora Mas Vamos ver O bancão É Faz o desvio É Eu acho que é o zagueiro Da torna Agora 210 pagantes Ou então o gol Seria do Fininho É quem bateu Na frente O gol da autoria Para o cobrador Da falta É e finalmente O Santa Cruz Conseguiu Tirar o pé da lama Conseguiu uma vitória Importante O Santa Cruz E a Tuna Não fez um gol Sequer no campeonato Paraense Empatou em 0 a 0 Com o Águia Perdeu de 2 a 0 Para o Remo E perdeu de 1 a 0 Para o Santa Cruz Por isso está na situação Que está É lanterna Amanhã deve chegar O Águia hoje Também tirou o zero Porque também estava Sem fazer gol Sem fazer gol E perdeu o jogo Mais firme A Tuna Não fez gol E o Remo Não tomou O Remo A Tuna ainda não tomou Nenhum gol É o único time O único time Que não tomou É o fininho É o fininho É o zagueiro O zagueiro É o zagueiro da Tuna Agora o senhor Deu para o Charles Mas foi Foi o gol Deu para o Charles Tanto que o O Bruno foi conferindo No intervalo E ele realmente Confirou para o Charles E acabou sendo expulso Hoje o Leão vai devorar Um Mapará Em Cametá Vai para cima Dedes Leão O maior e mais querido Do Norte Albinei Castro Do Marco São as imagens Do jogo Olha as obras A gente pode perceber As obras É no segundo turno O estádio vai ter capacidade Para 6 mil espectadores Já a partir Do final de fevereiro Olha a bola Olha a coisa do Alain Um sufoco danado Que a Tuna tomou Também E coisa E o Samuel Tenta Tenta consertar isso A violência Da expulsão Do Charles O Samuel Para o Charles O segundo está expulso O Samuel O Samuel Para a Variade Pelo jogo Reclama muito Da arbitragem O Samuel Lembra aquela piada Do João Saldanha Envolve o João Saldanha Agora Antes do jogo Apitando para chamar as equipes O João Saldanha Já gritava Já começou A Santa Cruz Já com o Flamel Com o Ratinho Também Mais aprumado Mais aprumado Mas mesmo assim Não foi tão fácil Foi 1x0 Mas perdeu muito gol Tem um problema Parecido com a Tuna E eles perdem muito gol De definição Problema do definidor Não há Apesar do Santa Cruz Ter o Fábio Oliveira Mas não está funcionando Aqui contra o Remo Toca muito a bola A coisa é até Um pouco lenta demais Nessa armação de jogadas E não tem quem Quem conclua O Samuel Cândido E o Mário Zinho Estão aqui também No Bola da Torre Para analisar O que foi a partida A situação da Tuna É preocupante A Tuna Vai contratar Um homem de área Está chegando Um jogador maranhense Que não foi divulgado Estava no Imperatriz Lá no Cavalo de Aço E o Mário Zinho Respirou também Com esta Vitória magra Mas importante E sábado Vai a Paragominas Enfrentar o O FC Enquanto a Tuna Recebe O Cametá Vamos lá Vamos conferir No primeiro tempo Tivemos um jogo Onde nós tivemos A única chance Nós tivemos Nós fizemos No segundo tempo Não Já com 10 Foi mais ou menos Um ataque contra a defesa E nos contra-ataques Nós tivemos mais ou menos Três chances de gols Uma com Flamel E duas com Ratinho Mas o importante Nesse momento São os três pontos O importante Você recuperar Reconquistar Uma identidade de vitória E que nós estávamos precisando disso Os três jogos Que nós fizemos Criamos mais situações Do que o adversário Viemos a desperdiçar Um empatamos Em Marabá E contra o Clube do Remo Perdemos E perdemos aqui Diante do Santa Cruz Onde o maior volume de jogos Chances de gols criadas Desperdiçadas Isso não pode acontecer Nós temos que Realmente estar chateados Mas nós temos que continuar Tendo que Dando credibilidade ao grupo É importante que está se criando Mas nós temos que se converter A nossa bola vai ter que entrar E outra surpresa A gente pode considerar assim Foi a vitória do Paragominas Em cima do São Francisco Dentro de Santarém Com mais de 7 mil espectadores No Barbalhão O São Francisco Que saiu de Belém Ou da região metropolitana Invicto Empatando com o Paissandu E vencendo o Santa Cruz Dentro de Cuiarana Perdeu para o PFC Que havia sido derrotado Pelo Paissandu Vamos ver os gols da partida Paragominas fez 3 a 0 Primeiro gol do Aleilson A saída do André Luiz O Aleilson tocou André Luiz? É O Perema não chegou na marcação Não É o André Luiz Não, mas o goleiro do São Francisco Não, o goleiro do Ah, perdão Não, vai virar, né? Não Eu acho que é o Jader Jader também não está jogando Não, é o Pitanga É o Pitanga que está jogando Perdão 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 É o Pitanga aí Aí o segundo gol Marcado pelo Pelo Ehler De cabeça E no início do segundo tempo Aí o Perema não consegue chegar O Perema não foi bem no jogo de hoje Muito criticado E o As coisas do que o Pitanga e o Perema não se afirou, né? O Magno lateral fez o terceiro gol Fez 3 a 0 O PFC É o primeiro gol do Aleilson O segundo do Ehler Dez minutos no segundo tempo É Aí o gol do Boquinha diminuindo São Francisco colocou pressão no jogo O Ricardinho não jogou, sentiu E aí no finalzinho do jogo O Rodrigão Que começou o jogo no lugar do Ricardinho Sofreu o pênalti Ele girou Foi tocado E o pênalti foi marcado E o Sidvan cobrou E fez O segundo gol do São Francisco O André Luiz Goleiro do Paragominas Foi a grande figura do jogo Defendeu muito Houve duas bolas na trave ainda Do PFC Mas o Paragominas segurou esta vitória Importantíssima E Até certo ponto surpreendente É o time que Hoje Eu diria Está mais do que na briga Né E esse jogo Santa Cruz e Paragominas Pode definir muita coisa aí Porque se o Paragominas confirmar O mando Ele vai deixar o Santa Cruz Esse é o gol do Aleilson A metida de bola Olha O Perema não consegue chegar Aí o Pitanga sai E o Aleilson toca por cima O Perema que a bola não entra Foi um grande nome Na seleção do campeonato Do ano passado Aí olha O Perema na marcação também Não conseguiu Não ganhou no ar E o Ale É O Ale fez 2x0 Para o PFC Olha Ele jogou o corpo Como todo atacante Jogou E voltou Para esperar a bola E o Perema não conseguiu Não Ele foi e não conseguiu voltar É 7 mil pagantes Aí olha O Perema atrás também 7 mil pagantes Maior público da rodada Maior público da rodada Seguramente vai ser E o Bruno Moura O Bruno Moura Tuitou dizendo que teve muita gente Que pulou as catracas O Otch falou isso também Não foi disso Que ele avaliava que tinha Cerca de 12 a 15 mil pessoas Aliás Falar em Otch Santos Queria abraçar Não só o Otch Que é ex-presidente da CLEP E sócio Benemérito Mas ao Paulo Tchammer Ao Perninha Povão Nelson Mota Cleo Neves Vander Luiz Ivaldo Fonseca Agora a CLEP Santarém A sucursal de Santarém Que tem esta Este grupo Ao comando Organizou E hoje 35 Membros da imprensa Adentraram Credenciados Devidamente para o jogo No encontro de absoluto Parabéns É uma nova fase também Da CLEP Agora em Santarém Com um grupo de trabalho Só dos nossos amigos Isso tem a ver Com um pequenininho É Sem dúvida Nós tiveram hoje Botando para arrebentar Está brincando É brinquedo não Tem participação E qual é A leitura Gerson Que você faz Do São Francisco O que aconteceu Com o São Francisco Pela narração Deu para ver Que o André Luiz Influiu No resultado E o São Francisco Teve um bom rendimento No ataque Mas esses problemas Da defesa Esses apagões E principalmente A decepção Do Perema Que era um jogador Que nem vinha jogando Mas todo mundo sabia Que no ano passado Foi um dos destaques Do campeonato Não só do São Francisco Acho que pesou Os dois a zero No começo do jogo Também acho que Deu um espanto geral No time do São Francisco E ficou aquela impressão De que talvez Pelo fato De jogar fora de casa Jogou bem Contra o Paisambu Jogou bem Contra o Santa Cruz Ganhou né Mas jogou quase sempre No contra-ataque E em casa Você perde Essa condição Tanto que os gols A gente percebe Que os gols Do Paraguamina São gols também Assim De escapadas né E o São Francisco Perdeu esse recurso Do contra-ataque E fica muito mais difícil Jogar dessa maneira Apesar do apoio Da torcida Um público maravilhoso lá Mas o São Francisco Vacilou Embora tenha dado Uma tentativa De reação no final Eu acho que o São Francisco Não pode ser desconsiderado não Acho que foi um tropeço Mas acredito Que ele está no bolo Nessa briga Pela classificação Para as semifinais Junto com o PFC Então está dentro ainda Não vejo que tenha sido Também um resultado Para a gente desconsiderar A equipe do São Francisco Eu queria fazer uma Uma colocação aqui Com o Ramon Por exemplo O Ramon jogando amanhã Amanhã Para quem está aqui Treina né Treino normal né Tem um treinamento Pela parte da manhã E a parte da tarde É normal E tem um detalhe O Ramon Ele perde praticamente A terça-feira Porque volta Vai chegar aqui Na hora do almoço Vai chegar na hora do almoço Possivelmente não deve treinar Deve descansar na terça Só vai começar a trabalhar Na corte É que quarta, quinta e sexta Para trabalhar para o Clássico Com certeza Acho que É uma viagem longa né Mas É a tabela do campeonato É perto O problema é O trâmbito de barra Porque se fosse Estrada Dá 100 quilômetros O Ramon saiu Acho que Uma da tarde Chegou 7h30 7h30 Cansativo né Para o jogador Fazer essas viagens assim Para jogar No outro dia Mas Acho que A gente tem que estar preparado Para tudo né A nossa profissão O pessoal Sempre procura Dar o conforto né Para o jogador Realmente a gente vai perder A terça-feira Que seria mais um dia Para a gente trabalhar Para o Clássico Eu particularmente Desde quando cheguei Estou treinando todos os dias Então Eles não treinam Vocês não treinam Eu Além de precisar Vou treinar né Porque Realmente Quero chegar no sábado Com um condicionamento físico Muito bom Porque sei que vou ser cobrado Pela minha contratação Então Vou continuar trabalhando Acho que Meu descanso será só Se Deus quiser Na sexta-feira Quando foi a última suma Que você assumiu Assinei Dia 29 de novembro No Japão Foi o meu último jogo É Já dá um tempo né É Mas está Está com vontade Está pronto para o jogo É de tesão né Não tem que estar Com certeza Acho que Como você comentou antes Eu que joguei vários clássicos Deve ter uma pouca idade Realmente Eu queria até Dar um salve aqui E parabenizar A torcida do Remo Porque cheguei aqui No primeiro jogo do Remo Fui até o estádio Já tinha acabado o jogo E não tinha torcedido No estádio Fui no jogo do Mangueirão Realmente Para ser um jogo No horário que foi Na quinta-feira A torcida do Remo Apareceu Tenho certeza Que vai ser diferente No clássico Então eu estou bastante motivado Como eu falei Eu vim para cá Seri a minha responsabilidade Estou bastante motivado Acho que nós todos os jogadores Sabem que a gente Pode voltar Fazer o Remo Ser campeão Então Não tem motivação maior Do que Você chegar no estádio E ver Mais de 30 mil pessoas Do seu lado Dretando o seu nome E torcendo por você Muito bem A gente volta daqui a pouco E você vai ver A capa do Superbola Desta segunda-feira E a faixa E nós vamos Apresentar Um novo formato De premiação E até premiação Aqui Para o Ramon Vai ganhar um prêmio Da Trigolino Que está conosco A partir de hoje Também No Bola na Fonte Já já a gente volta Tentas LG E até 12 vezes Ana e Amada Aproveite TV LG LED 47 polegadas Full HD Com entrada USB E 3 HDMI Doze De 279,90 TV LG LED 3D 42 polegadas Full HD Com conversor digital Doze De 279,90 E de 6 TL 650 watts De potência E conexão Do USB Doze De 123,90 Ofertas LG Em 12 vezes Ana e Amada Serpa Seu grande encontro Aprecie com moderação Chefinho Gislaine O que você está fazendo aqui? Deixa eu voltar a trabalhar aqui Vai Não que você vai querer Tomar o controle Eu? O controle da Sky Com mais de 40 canais Eu prometo que não Eu prometo que não Jura 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 Te dá uma chance Vem Obrigada Chefinho Chefinho Lindo e chique Vai trabalhar bonito X-Line E por que ficar pra trás Se você pode ter Sky A partir de 39,90 Ligue 414111 Compare e mude já Sky Você na frente Sempre A Norte Caminhões Apresenta a nova linha Ford Cargo Com motores Euro 5 Um espetáculo de tecnologia Conforto e potência A linha de motores Euro 5 Reduz a emissão de poluentes E protege o meio ambiente Sua máquina ganha torque e potência Aumentando o desempenho E você ainda economiza muito mais E na Norte Caminhões Carregamos sempre as menores taxas do mercado Venha conferir agora mesmo Eu sou médico E ser médico é ser um apaixonado pela vida Até pela vida de quem eu nem conheço Eu deixo a minha família Pra cuidar da sua Sou assim Troco tudo pela sua saúde Se um médico já faz isso por você Imagine 110 mil médicos Na hora de escolher um plano de saúde Lembre de quem mais entende do assunto Unimed Somos médicos E isso faz toda a diferença A felicidade está aqui Está na sua casa Está na TudoCasa Pra reformar, construir, realizar O sonho de morar no melhor TudoCasa TudoCasa Casa com a sua casa TudoCasa Com a sua decoração Porque tem sempre uma peça Que cabe no orçamento E você vai construir com amor e emoção TudoCasa TudoCasa Construindo o seu sonho de morar bem TudoCasa Ônibus para as escolas públicas Esse é o Pará que a gente faz E juntos vamos fazer mais 146 ônibus escolares entregues para 87 municípios Resultado da união de forças entre o Governo do Pará e a Bancada Federal Paraense E parceria com o Governo Federal São ônibus preparados para o transporte de alunos e para pessoas com deficiência O Governo do Estado já garantiu Os outros 57 municípios também serão atendidos Governo do Pará O Governo e você Juntos Senhorita Mariana Analise este triângulo retângulo Imbitei o valor da hipotenusa O que foi? Perdeu alguma coisa ali, hein, Paulinho? Biscoitos Tricolino É um gostoso que não dá para falar Reta final do Bola na Torre Vamos aqui para a Super Tela LG Olha, é para apresentar a nova faixa de premiação Agora é assim O prêmio é dobrado, hein Tá certo? Então, um novo formato Primeiro prêmio vai ser uma camisa do Paissandu E um kit do troféu, camisa treto Tá certo? E o segundo prêmio Nós vamos sortear O segundo premiado Vai ganhar uma camisa do Remo e um kit Tricolino Tá certo? Então agora é prêmio em dose dupla Vai ser assim Daqui a pouco o Tomazão vai fazer o sorteio A gente queria mostrar exatamente para vocês como é que a gente vai fazer Estamos dobrando a premiação Vamos mostrar também a capa do Superbola desta segunda-feira Alegria e humilhação Papão mata ou mete, né? Mete, é isso Também não estou enxergando mais nada aqui Papão mete a maior goleada do campeonato Seis a dois em cima do Águia de Marabá Matou o Águia também, né? Assume liderança do Palazão Matou do Pernudo E ainda tem os dois atacantes na artilharia da competição Rafael Oliveira e João Neto com quatro gols caros Leão solto no parque Mapará combalhido recebe o embalado Leão Azul E é isso mesmo É aqui só dor de cabeça Decepção no Paulista Lógica do Carioca Pega essa lanterna É o Santa Cruz passando a lanterna Para a Luso Brasileira A capa do Superbola desta segunda-feira No Diário do Pará Bem interessante aí Os dois artilheiros Rafael Oliveira e João Neto Comemorando os gols do País Sandu Esporte Clube Tomazão, então vamos para o sorteio logo, né Tomazão? Manda Novo formato do sorteio Aqui, a camisa do País Sandu E o kit do troféu Camisa 13 para quem? Lauro MS Lauro MS É Twitter Legal, agora a camisa do Remo E o kit Trigolino Para a Joana Ela mora no Jurunas E o telefone é o 3091 final do telefone Legal, e também tem um kit Trigolino Para o nosso convidado O Ramon Que está aqui Eu guardei aqui Pensei que ele ia esquecer Aí Eu dou o kit Trigolino Para o Ramon também Obrigado E para o Ramon Como ele é um cara Rete boa Está cheio de estilo Vai ganhar um kit do troféu Camisa 13 Só puxila Eu acho que o Michael já meteu o olhão ali Já vai lá Obrigado Obrigado pela tua presença Sucesso no Remo Que você consiga Mostrar toda a sua categoria O seu bom futebol Com a camisa do Leão Azul Eu agradeço a vocês Pela participação Espero voltar mais vezes aqui No final do campeonato Se Deus quiser campeão Queria mandar também um abraço Para todos os meus companheiros Que hoje jogam lá Estão assistindo Vai caminhando Mandar um abraço Para todos Que a gente possa Voltar para Belém Com mais uma vitória Aproveitar também Mandar um abraço Para o nosso presidente Para toda a diretoria Para o Zeca Cabeça Para o Zeca Pirão Para o Maurício Bororó Para o Sérgio Diz São as pessoas que estão Me ajudando aqui em Belém O Márcio também Que é um amigo Que está me ajudando muito aqui Estou muito feliz Espero que Até o final do campeonato Eu possa voltar aqui Se Deus quiser campeão Obrigado Um abraço O Raul chegou lá em Canetá Foi direto na polícia Foi na casa do prefeito Fez toda a sétima Todo mundo assistindo Na TV Tocantino Obrigado Ramon Obrigado Gesso Obrigado Tomaso Obrigado a você Que nos acompanhou até agora Uma abençoada semana Para todos nós E até o próximo domingo Com Bola na Torre Tchau pessoal Bola na Torre Oferecimento Sky HDTV É isso Y Amada Completa sua vida Unimed Belém O melhor plano de saúde O segundo melhor É Unimed Serpa Seu grande encontro Norte Caminhões Ford no Pará e Amapá É com a Norte Caminhões Tudo casa O tudo da construção Está aqui Biscoito Trigolino Tão gostoso Que não dá pra falar Prata slice E o no Me dá pra falar Brata Depois a Com a Norte Caminhões Vamos lá Em E aí